Música Bom dia a todos os amigos do canal Luciano Porto Se for a primeira vez que chega por aqui, se inscreva ao canal Ative o sininho para todas as notificações Meus amigos, a notícia de hoje é referente a abusos e agressões em curso para policiais penais de Minas Gerais Vamos à matéria Sindicato denuncia abusos e agressões em curso para policiais penais de Minas Sejuspe diz que já foi solicitada a abertura de investigação para curar possíveis excessos cometidos ao longo do curso Nesta semana, vídeos mostrando agressões em outro curso da polícia militar também levaram investigação em Minas Realmente a gente está vendo aqui fotos, vídeos No meu ponto de vista é tortura Porque para um policial atuar desta forma sobre pressão, agressão, tortura Vocês já pensaram como o policial vai estar nas ruas Defendendo os cidadãos Por que que muitas vezes a gente vê alguma notícia desfavorável à polícia militar? Com esse tipo de curso que nesse momento é feita uma denúncia De acordo com a entidade, o treinamento voltado para profissionais que já fazem parte do quadro de policias penais de Minas Gerais e querem atuar no comando de operações especiais COPE Segundo o diretor executivo do Sindipen, Patrick Castro Em 3 de janeiro, 126 policiais penais iniciaram o curso Mas agora, menos de 20 seguem no treinamento Ou seja, em menos de um mês mais de 100 policiais desistiram do curso Muitos estão desistindo pela forma que está sendo conduzido o curso pela forma vexatória que estão sendo tratados De acordo com o Castro há denúncias de agressões físicas e psicológicas e relatos de servidores que apanham com bambu e corda É um absurdo, né meus amigos? É um absurdo Um colega está com hematoma nas pernas e nádegas afirmou Fotos também mostram machucados na mão que teriam sido provocados pelo treinamento Ainda, de acordo com o sindicato O curso chegou a ser suspenso na semana passada por causa de um foco de casos de covid Segundo o diretor executivo as denúncias devem ser levadas também ao Ministério Público de Minas Gerais O que diz a Sejusp? Em nota A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública diz que tomou conhecimento das imagens que circulam nas redes sociais e que será apurado a veracidade das informações Também já foi solicitada a abertura de investigação para apurar possíveis excessos cometidos ao longo do curso em questão bem como a responsabilização daqueles que eventualmente veiculam imagens inverídicas Gente, exatamente isso É importante observarmos todos os fatos porque existem muitas fake news mas nesse caso, como nós vimos já está bem difundido as agressões que vêm ocorrendo na polícia lá de Minas Gerais é um curso especializado As denúncias do SINPEN foi feita na mesma semana em que veio à tona outro caso envolvendo cursos de treinamento de integrantes da Segurança Pública de Minas Vídeos que circulam na internet mostram policiais militares agredindo colegas que participavam de um curso do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas Rotam em Belo Horizonte Segundo a Polícia Militar os vídeos foram registrados em outubro do ano passado mas somente agora o comando da corporação tomou conhecimento da situação Neste domingo, dia 23 uma investigação foi aberta e 10 militares que participaram do planejamento e execução do curso entre praças e oficiais foram afastados das atividades de docência É, meus amigos o policial militar, o policial civil são agentes de segurança pública que estão aqui para defender a todos os cidadãos vocês já imaginaram como que está o psicológico abalado desses policiais? como que eles vão defender? como que eles vão atuar nessas situações com o seu psicológico abalado? recebendo agressões físicas, psicológicas? já imaginaram como eles vão dar um tratamento? porque que muitas vezes existem algumas matérias desfavoráveis aos policiais? se durante um curso que é para o aprendizado para melhoria eles sofrem agressões tortura inclusive psicológica é lamentável o que vem ocorrendo me despeço desejando uma excelente quarta-feira a todos os amigos do canal Luciano Porto forte abraço até o próximo vídeo Tchau